Olá pessoal, aqui é Erico do canal Ekavazin e dessa vez eu trago para vocês mais um mais um nosso peões para vocês que estão testando aqui desta vez o Fury Blade Battle Tops então vamos fazer um pack dele e fazer os testes e análise no final como a gente sempre faz as batalhas coisas legais que já podem ser vistas logo de começo são quatro peões, dois lançadores bem legais que prometem que você pode montar e desmontar o peão então bastante coisas o lançador você encaixa aqui e pelo que eu notei o dono da empresa colocou o importador colocou uns crominhos para não mostrar de que empresa que foi feita isso aqui por algum motivo então Fury Blades Battle Tops é importado por uma empresa e vendida por outra aqui no Brasil por um precinho bem legal de quase 100 reais, 95 reais para quatro peões com alguma qualidade interessante vamos abrir aqui e mostrar peão por peão, peça por peça eu já passei aqui a lâmina para adiantar aqui nós temos a nossa arena vamos lá arena, peões as cordas de lançamento e aqui está com os peões dentro já os peões são bem bonitos por sinal eles tem as pontas aqui vem duas pontas extras para trocar duas pontas extras para trocar e aqui em cima do lançador é para encaixar e desmontar eles então a gente vai fazer olha, eles são bem pesados esse aqui principalmente bem pesado gira já na mão você pode ver esse já é mais leve também tem uma ponta legal gira na mão também mais um aqui esse está mais leve que o outro nossa, estou pegando em ordem de peso parece roda também e mais um aqui que está um pouco mais difícil de sair o preto e por incrível esse preto aqui é metal em volta também vamos lá sai daí sai daí com uma mão só não sai vamos fazer um esqueminha de baixo para cima pronto aqui pode ver vocês podem analisar que esse daqui está com uma ponta de ataque olha só então ele tem a diferenciação das pontas então só para constar ponta de defesa ponta de ataque ponta de resistência então ele já vem com três pontas diferentes em cada um dos peões então cada um dos peões vem com uma ponta diferente e aqui tem mais duas vamos ver o que veio aqui veio mais uma ponta de mais uma ponta de ataque para você se movimentar e aqui uma outra ponta de resistência eu tenho duas não tem um padrão pré-definido porque eu estou com uma de defesa uma de defesa duas de ataque e três de resistência então resistência predominou nesse daqui e aqui nós estamos com o lançador lançador ele está parecendo como o projeto do infinitinado aquela que você encaixa o peão e daí ele faz aquele sequência para lançamento com as garrinhas tudo então ele gira quando está em cima e trava embaixo para lançar e aqui seria o local para desmontar os peões você encaixa em cima deles para para desmontar já vem os dois lançadores que é bem legal e a arena de batalha que a gente chama aqui de pratinho de cachorro só que é o tamanho do pratinho de cachorro dessa vez pratinho de cachorro é para um bulldog não um bulldog não para um rottweiler é assim bem grande ela está com pelo menos uns 30 centímetros de arena e vamos fazer os primeiros lançamentos nela mesmo testar porque ela tem umas partes sextavadas um desenho até que interessante para uma arena tipo cachorro eu vou fazer o lançamento dos peões com o seu lançador e o lançador ele tem uma outra coisa legal aqui você escolhe o lado que você quer lançar então você pode encaixar de ambos os lados que você vai ter resultados diferentes a gente já sabe qual que é mais pesado então em ordem de peso a gente sabe que nossa esse aqui está com peso concentrado esse é mais pesado esse também é questão de peso concentrado olha ele joga mais o peso para fora então a gente vai ver todos esses balanços desses peões agora mesmo no canal vamos lá vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá bom. Vamos fazer um lançamento diferente. 3, 2, 1... Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.